Episódio passado, fechamos com chave de ouro a nossa primeira temporada na Europa. Vale lembrar que a gente jogou, na verdade, metade de uma temporada na Europa e a gente foi muito bem. Inclusive, fomos convocados para a Seleção Mundial e fizemos um gol no jogo contra o Real Madrid. Além disso, também conquistamos nosso título pela Copa da Alemanha. E, rapaziada, começamos uma nova temporada. Já deixa o like, se inscreve no canal. Olha só, abre a janela de transferências aqui, beleza? Lucas Cordeiro está de saída? Parece que o City está interessado no futebol do El Bigodon. Será que a gente vai rumo ao City? Será que a gente continua mais uma temporada no Leverkusen? Vão comentando aí. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Porque, mano, é o City, tá ligado? Pô, Guardiola, Haaland, De Bruyne, um monte de gente boa lá. É o City, poderoso City. Então, vão comentando aí. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui numa coisa que eu não mudei temporada passada, que foi o treino, tá? A gente tem feito esse treino, acho que duas temporadas até. Focado aqui em drible e velocidade. Eu confesso pra vocês que eu tenho gostado, porque a gente tem chutado muito bem. Então, eu não vejo necessidade de a gente aumentar aqui o treinamento no chute. Mas, talvez, eu vou fazer o seguinte agora. Vou diminuir um pouco aqui no chute, tá? Mais um pouco, na verdade. E vou botar um pouco em passe. Então, a gente vai treinar aqui passe e, talvez, tirar um pouco de, aqui, ó, resistência e força. E botar mais aqui em passe. E a gente foca em passe, drible e velocidade. E mais um recadinho aqui, rapaziada. Dia 10, segunda-feira agora, teremos live às 6 horas da tarde aqui no canal. Então, fica ligado. A gente vai aí atrás de mais totes aí do UFC Mobile. E outras novidades também. Então, teremos live. Anota aí no celular, no caderninho, na mão, em qualquer lugar, mano. Segunda-feira, dia 10, essa próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, tá? Antes, era às 5. Mas, como tinha muita gente falando, Lucas, 5 horas eu não consigo. Então, passei para as 6 horas. E aí, vamos junto na live, então. Segunda-feira, dia 10, às 6, aqui no canal. Aguardo vocês. É, e os boatos se confirmaram. Chegou a proposta. O City do Guardiola veio atrás do Luquinhas. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no plano de jogo deles. O problema é que, provavelmente, a gente jogaria no lugar do Kovacic, de meio campo de ligação, igual na seleção brasileira. Ou o Guardiola ia meter o Lowe e ia tirar o De Bruyne, porque o Guardiola tem dessas, né? Se tem um cara melhor, não importa se é um jogador de nome ou não. Ele tira do time, ele saca mesmo e bota o cara que tá jogando melhor. Então, talvez a gente pegaria a vaga no De Bruyne, caso a gente esteja apresentando um futebol melhor que ele. Mas é um baita time. Ederson, temos o Guardiola, tem ali o Rubem Dias. Os dois laterais são mais ou menos, né? Tal do Sérgio Gomes e o Rico Levis. E o Rico ali do lateral direito. Temos o Kovacic e o Rodri, excelente. De Bruyne nem se fala. Foden, Haaland e o Doku. Na reserva ainda tem ali o Bernardo Silva, tem o Kelvin Phillips, tem o Ramagnoli, Angelinho, Akanji. Cara, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos ver. Ainda tem aqui o Chernovi. Tem vários bons jogadores. Cara, é uma baita seleção. Não é um time, isso aqui é uma seleção. E aí balança a gente, mano. Aí dá aquela balançada. Vamos ver aqui o calendário? Até quando a gente pode responder? Ó, a gente pode responder até o dia 31 de agosto. Então, o que eu vou fazer? Nesse episódio a gente tem dois jogos pela seleção brasileira. Mas a gente vai simular porque são amistosos. E a gente vai focar nessa final da Supercopa da Alemanha. E aí a gente também inicia aqui o campeonato alemão. E aí o negócio é, vamos para o City ou não? Meu Deus do céu. Tudo pronto então para a final da Supercopa da Alemanha. Bayern de Munique contra Bayern Leverkusen. E olha, o Leverkusen está no mercado, tá? Trouxe dois jogadores. Esses dois aqui, ó. O Baldursohn e o Norman alguma coisa. Vamos ver se eles são bons. Eu não conheço eles. Ó, o tal do Baldursohn tem aí 73 de classificação geral. É um meio campo de ligação. E o Norman tem 69 de classificação geral. Então duas contratações aqui ruins. Não vão impactar em nada. O time não vai melhorar. Talvez pensando no futuro, nem ser a idade dos caras. Mas enfim. Contratações bem aí abaixo. E o time que vai enfrentar o Bayern de Munique. O poderoso Bayern de Munique é esse. Agora uma curiosidade, né? O Miller vai ser o atacante titular deles. O Harry Kane está no banco. E os caras contrataram o Sanches também. O Alex Sanches está no banco ali. Tem ali o Sané na direita. O Gnabry na esquerda. Kimmich jogando mais ofensivo. Aí tem o tal do Lavia de volante junto com o Goretzka. O Davis está lá. O Boateng na zaga. O Boateng voltou, hein? Tem o Delete também. O lateral direito está ali com 81. E o Neuer, eterno Neuer com 87. Então o Harry Kane só está com 86 para começar. Está estranho esse Harry Kane. E está no banco. Que doideira. O Pamecano no banco também. O Kimi Jaé no banco. Bom, a gente não tem nada a ver com isso. Apesar da nossa setinha estar para baixo. A gente quer ganhar mais um título. E deve ser para a mergê do todo mundo. Jogar, super, boa tarde a todos. Um Bayern de Munique extremamente talentoso. Que tem a necessidade de sair para o jogo. E deve controlar principalmente o campo de ataque. E vamos lá. Começa a partida final. E talvez também um dos nossos últimos jogos pelo Leverkusen. Se a gente sair. Eu vou fazer uma votação, rapaziada. Está nos comentários. Vai ter dois comentários ali. Um para a gente ficar no Leverkusen. Caramba, quase tomamos um gol. O outro para a gente sair e ir para o City. Vocês vão decidir. Passe errado, mano. Era um passe no meu pé. O cara meteu lá para o jogador do Bayern de Munique. Eles vão vindo, hein. Olha o Davis. O Davis é bom de bola. Boa. Foi na... Começou o juizinho. É aquele juiz, rapaziada. Aquele tipo de arbitragem que tu encosta, marca a falta. A gente tem que ter um cuidado redobrado aqui na marcação. Olha o Kimmich. Botou a bola lá atrás. Tira. É nosso, hein. Olha o meu amigo Chique. Foi artilheiro aí. Temporada passada. Marcou muito gol. Apesar de ter ido muito mal na metade para o final do campeonato. Vamos. Boa. Olha o meu 25. Pode devolver. Devolver. Ai, dominei mal. O Goretzka roubou. Lá vem o Kimmich. Bota a bola na área. Tira daí. Olha a bola na área de novo. Falta para eles. Tira dali. O rebote vai ficar com eles. Ganha aí, mano. Chega com perigo. O Bairro de Munique muito melhor nesse início. O Guinabre está fechado. Boa, boa. Não. Caramba, velho. Agora, quem sabe o contra-ataque. A gente vai passar aqui. O Delete é brabo. A gente tenta botar na frente. Boa jogada. Boa bola para o Camisa 32 ali. Ele segura. Toca para o Lucas. Tenta o passe no meio. O Delete cortou, velho. Agora, dali contra-ataque. Dali velocidade. E agora o contra-ataque deles, Miller. Toma a gol para o Miller. Sacanagem. Lá vem o Miller. Salvou o goleiro. O Lucas já toca aqui. O time consegue fazer o passe. Ai. Ai, mano. A bola passando ali na nossa frente. Que nervoso. O Guairro de Munique sai jogando bem demais. Tabelinha linda. Lá vai o Sané. Tocou na frente e salvou. Bola perigosa aqui, mano. Os caras estão jogando bem. Deu um tapinha. Foi na fogueira. A gente tentou brigar. O Juiz deu falta para eles. Qual é, meu Juiz? Está de sacanagem com a minha cara? Já recuperamos. Boa bola. Isso. Bolão. Vai. Tem liberdade agora. Se manda aqui, Bolão. Para fazer o gol. Chuta. Bateu bonito. Tocou. Gol. Adam. Abre o placar para o Leverkusen. Numa linda jogada. Troca de passes. Tá? Troca de passes. Simplesmente sensacional. Olha isso. E o passe. Esse passe foi sacanagem. Eu pensei que ele não ia chutar, mano. Mas ele chutou bem. E detalhe. O Bayern de Munique estava fazendo pressão em cima. Estava jogando melhor. A gente consegue criar uma boa jogada. E o time aproveita. O que é raro, né? O atacante geralmente ali perde a bola. Se complica sozinho. Dessa vez o Adam foi muito bem. Botou a bola para dentro. 1 a 0. Como eu estava falando na hora do momento do gol. Vai lá, Kleber. Olha os caras vindo agora com o Gnabry. Miller. Tem muita marcação em cima do Miller. Tira. Não brinca, não. Vai, Lucas. Já escapou de dois. Vai carregando. Toca aqui. Tentei um toque mais difícil. Voltou para a gente. Aí. Boa bola. Boa bola. Ai. Ele se complicou sozinho. Lá vem de novo o Leverkusen. Olha o Adam tentou. Mano, o Delete foi perfeito agora no corte. Boa recuperação do meu 21. Está jogando bem o time, cara. Saiu mal agora o Delete. Bora. Que bolão para o 32. Vai embora. Vai embora. Ih, rapaz. Ajeitou. Ajeitou mal. A gente consegue levar. Vem o Lave. O Lave está jogando bem, mano. Não deixou me criar, não. Segundo tempo, depois que o Leverkusen fez o gol, o Ayrton Munic não conseguiu mais jogar. Nosso time está muito bem. O Harry Kane entrou. Calma, Harry Kane. Calma, Harry Kane. Calma, Harry Kane. Ai, fechou dois aqui. Fiquei com a bola ainda. Fiquei com a bola ainda. Que sorte. Vamos embora. Quem sabe agora. Tocou atrás. Como a gente gosta. Escapou. Opa. Aí é falta, meu juiz. Já estava preparando. Olha o Daronco. O Daronco veio apitar a final aqui do Supercopa da Alemanha. Já estava preparando para fazer aquela, né? Corta e chuta. Mas a gente foi parado na falta. E o Lucas foi substituído. Aí não, né? Poxa, a gente estava bem na partida, mano. Olha o Grimaldo bateu bonito. Golaço. E o golaço do Grimaldinho. 2 a 0. O Leverkusen vai conquistando o título em cima do Bayern de Munique. Que cobrança linda, mano. Bom, se eu estivesse em campo e estivesse ali para bater a falta, eu não ia deixar o Grimaldo bater, não. Então foi bom eu ter saído. E acabou, rapaziada. Leverkusen começa a temporada com o título em cima do Bayern de Munique. Que coisa linda. Agora é só comemorar. Que só futebol pode oferecer. É, 2 a 0 fora o baile. Que isso, né? Não, fora o baile, não. Vamos ser justos. Eles jogaram melhor no primeiro tempo. O segundo tempo só deu o Leverkusen 2 a 0, mano. Que isso. Mas que fase que a gente vive desde o final da temporada pelo Leverkusen, né? E bom, o Lucas falou ali, ó. Fizemos história. É isso mesmo. Continuamos fazendo, inclusive. E agora começa o Campeonato Alemão. O Campeonato Alemão que o Leverkusen não foi bem na temporada passada, né? Dá para ter ido melhor. Dá para ter ficado entre os três primeiros. Acredito eu. Mas vamos lá. Nova temporada. Vida nova. Fôlego novo. Vamos para cima aí. Começando com tudo contra o Borussia Mönchengladbach. Fez uma boa temporada na temporada passada. E a gente começa com tudo, né? Simplesmente cabeça do Lucas deve estar uma doideira, mano. O cara está com uma proposta do City para aceitar ou não. Acabou de chegar na Europa metade da temporada passada. Foi campeão da Copa e agora campeão da Supercopa da Alemanha. E agora a gente vai começar o Campeonato Alemão. Que doideira. E a bola já está rolando, hein? Estamos de volta com imagens. Já vou fazer um passo aqui, ó. Vamos lá, gente. Se preparando para o campo. Tem o jogo limpo. Tem o bom e velho fair play. Mas tem naturalmente... Opa! Já chegaram batendo. E o medo de se machucar, cara. Não podemos se machucar agora não com essa proposta do City. Já vem o time. Já toca aqui de lado. Procura um espaço. Eles estão fechadinhos. Se liga. Vem bola na área. Sobrou para a gente. Não deu para fazer o corte. Uma boa recuperação. Está valendo tudo isso aí. Vai, Lucas. Se manda pelo meio. Está muito longe. Bate no cantinho. Salva o goleiro. Rapaz do céu. O ase que a gente faz. O goleiro foi pegar, hein? Mandou muito. Geralmente esse é caixa. Aí, boa troca de passas. Ah, não, velho. Estava marcado. O cara passou mesmo assim. Tinha um jogador colado em mim, velho. O jogo está com muita correria. Muito obrigado no meio campo. Nenhum dos times consegue... Criar alguma coisa mais perigosa. Agora olha que passa, hein? Que lançamento que foi ali. O cruzamento. Tira. Vai sobrar para eles. Ele consegue o toque no meio de todo mundo. Meu Deus do céu. O que é isso? Vamos, time! Mano, que vacilo da zaga. Que vacilo da zaga no finalzinho do primeiro tempo. Olha isso. Cruzamento. Tirou. Aí, beleza. Voltou para ele. Ele faz o passe agora, ó. Mano do céu. Os caras ficaram olhando ali, mano. 1 a 0 para eles. Veio um time. Opa, chegou atrasado. Mano, para com isso, juiz. Ele nem acertou a bola. Vocês viram? Eu tinha protegido a bola. Olha o chute para fora aí. Eu tinha protegido a bola. O cara chegou no corpo. Eles vão vindo de novo. Mano, a zaga não está conseguindo cortar. Ih, aquela falta que é meio gol. A falta que é meio gol. Lá vem eles. É o roco. Bateu no meio da barreira. Pelo menos isso. Tira, afasta. Sobrou para ele de novo. Olha o cruzamento. Putz. Que falha do goleiro, mano. Que falha do goleiro, velho. Inacreditável. Bola na barreira. Volta para eles. Olha o meu goleiro agora, mano. Cara, era dele, velho. Não foi tão alto assim a bola. Dava para encaixar, se pá, essa bola. Mano. E estreia ruim do Leverkusen até o momento. Vamos tentar dar um dinamismo aqui. Os caras estão marcando muito aqui. Tem um milhão de jogadores no meio campo. Parece que eles estão com, sei lá, 20 jogadores em campo. A gente traz. Não, não deu, não deu, não deu. Lá, ó. Boa bola. Com espaço gigante. Faz o cruzamento, a cabeçada para trás. Vai, meu 32. Deixa a bola sair não, pô. Meu Deus, que lentidão. Nossa. Inacreditável, mano. Inacreditável, mano. O que é isso? Olha o chute que ele acertou. Mano, o Borussia Mönchengladbach está destruindo o Leverkusen. A gente não consegue encostar na bola. Os caras, como eu falei, parece que eles estão com 80 em campo. O tempo todo, em cima, correndo. Olha o chutaço. O que é isso? 3x0, fora o baile. Estreia péssima no alemão, mano. O time acabou de ganhar do baile de Munique. Chega no alemão, faz isso. Olha essa marcação que eles fazem aqui. Eles não cansam, tá? Eles têm um milhão de jogadores aqui. E os caras não cansam. Eles correm o tempo todo. A gente vai levando aqui. Boa. Poxa, essa bola era em mim? A gente consegue. Vamos tentar o chute. Nossa, fui na trave. Meu Deus do céu. Se a gente não fizer alguma coisa, o time não faz nada. Tem jogo que é assim. Está com liberdade. De esquerda agora. Não deu. Fecharam bem. Os caras ficam fechadinhos. Vem o time de novo. Cruzamento. Muito forte. Tira ali. Ninguém, ninguém. Vamos tentar chegar. Brigamos, ganhamos. A gente quer só um gol, pelo menos. Toca ali de novo. Tone Pong. Calma. A gente tenta levar. O maluco vem marcando esse kick. Que isso, mano? Não estou falando. Os caras tomaram um suco aí poderoso para esse jogo. Eles estão com uma energia fora do comum. Lançamento. Vem o cruzamento de novo. O time tenta a bola aérea o tempo todo. Não consegue. Já tem que soltar a bola, senão eles vêm nervoso. Brig Pong. Boa bola. Está valendo ainda. Fica um passe para o lado. Fica um passe que não... Vamos tentar. Levantou lá do outro lado. A cabeçada para fora. Mano, o tal do Plea fez simplesmente o head trick. O cara botou a bola embaixo do braço. Destruiu o Leverkusen. A gente só conseguiu jogar nesse final de jogo. Porque ele já estava cansado um pouco também. Mas os caras fizeram uma partida impressionante. Impressionante mesmo. Cara, o que foi isso, mano? Então, a primeira rodada foi péssima para o Leverkusen. Começa mal. Tomando em casa de 3x0. Dói, hein? Dói demais. Inclusive, a gente está na zona de rebaixamento. Por essa o filósofo não esperava, mano. Mas a gente está voltando de férias ainda. Quer dizer, a gente voltou de férias agora. A gente está adquirindo a melhor forma. E temos o prêmio de melhor jogador da Europa. Já pensou em que a gente ganha? Tipo assim, eu acho que é impossível, tá? Mas só pensando mesmo. Vai que aconteça alguma coisa do tipo? Aí quem levou foi o tal do Shalov. Nossa Senhora. E olhando aqui os outros, o De Bruyne ficou em segundo. E em terceiro ficou o Irataren, do Ajax. Então, o cara do CSKA foi o melhor da Europa. Estranho isso, né? Bom, é o seguinte. A gente tem agora um jogo contra o Stuttgart. Só que eu não vou jogar ele nesse vídeo. Porque eu preciso da resposta de vocês enquanto a nossa transferência. Vai nos comentários. E vai ter dois comentários meus. Procura ali, tá? Um para a gente continuar no Leverkusen. O outro para a gente ir para o City. E aí, qual tiver mais like? Vai ganhar. Basicamente isso. Tá? Então tem aqui, ó. Ofertas. O Guardiola quer o LC8. Ele quer o LC8 fazendo parte do seu time. Escolham aí. E no próximo vídeo a gente vai ter a resposta.